Tu me pediu devagar só pra não machucar Depois que eu botei tudinho tu quis acelerar Vai garota jogar pepeque em cima do vilal E no sexo agressivo ela é profissional Então só vai ser bra... Vou colocar tudinho com força total Então só vai ser bra... Vou colocar tudinho com força total Vou colocar tudinho com força total Vou colocar tudinho com força total Tu me pediu devagar só pra não machucar Depois que eu botei tudinho tu quis acelerar Vai garota jogar pepeque em cima do vilal E no sexo agressivo ela é profissional Então só vai ser bra... Vou colocar tudinho com força total 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 E aí E aí . cái Esse é o DJ Ferreira, precisa nem falar Ele conhece uma piranha, só de olhar E se ela cai na risada, é porque já tá fatorada Ferreira, carimba ela, porque vai entrar na vara Que que tu dá pra ela? Muito pau, muito pau, pra dentro da tcheca dela Muito pau, muito pau, pra dentro da tcheca dela Muito pau, muito pau, pra dentro da tcheca dela Acaba com a filha da puta, fode logo essa cadela E aí E aí E aí